Carol, você levantou um assunto comigo e vou ser sincero, eu não conheço, né? Você trouxe a questão para a gente conversar hoje também sobre educomunicação e dança. É isso mesmo? Educomunicação? Educomunicação e dança. O que é isso? É a junção de educação e comunicação. Um dos pioneiros aqui no Brasil a falar sobre isso foi o Paulo Freire. Incrível o Paulo Freire, nosso grande professor eterno, né? Que nada mais é do que ferramentas que a gente pode utilizar, sejam elas tecnológicas ou não, para que você consiga deixar, fazer com que a sua informação chegue mais a sentir os seus alunos. Então, é um conceito que parece muito novo, mas na verdade não é. Ele já existe há muito tempo e talvez não tão difícil com essa temática aí de educomunicação, né? E aí a dança como mais um viés da gente justamente se comunicar, se expandir, enfim, expressar-se, né? São as suas pírolas? É, eu estou trazendo alguns conceitos que eu acho que faz muito sentido, assim, para a dança. Eu assisti todas elas, muito legal, gostei muito. Assisti todas elas. Ai, que legal. E aí eu vou chegar lá também, nessa parte daí da educomunicação. Porque são coisas que vão fazendo muito sentido para mim e que eu falo, putz, talvez o pessoal da dança não tenha ouvido falar sobre isso e talvez não tenha feito os links, né? Do conceito com o que a gente faz na prática. E aí eu venho trazendo algumas pílulas rapidinhas aí para fazer esses links. E aí